Fala galera, cinéfilos na área, dessa vez para falar sobre a segunda temporada de Além da Margem, o Outer Range lá do Prime Video. Estreou ainda há pouco, eu vou falar o que eu achei, só que claro, sem spoilers, né? E se você chegou no canal pela primeira vez, já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. Então, a série que é uma criação de Brian Watkins conta novamente, claro, com o retorno de Josh Brolin no papel principal ali, o Royal Abbott, que é o dono da fazenda, que tem treta com os vizinhos e que claro, vocês sabem, para comentar a segunda temporada, tem que comentar a primeira e descobre aquele, não vou chamar de buraco negro ali na fazenda dele, que vocês sabem o que acontece quando algo cai, né? É jogado dentro desse buraco. Exatamente. E claro, falando sobre o elenco, também conta com o retorno da Lily Taylor, Tom Palfrey, Armand Putz, Lewis Pullman, Will Patton e Olive Abercrombie. Então, dando sequência dos eventos da primeira temporada, tem todo o mistério com relação ao terreno ali dessa fazenda no Wyoming, do Royal, né? E a personagem misteriosa da Armand Putz que surge ali, rola uma treta com ela. Eu não posso falar muito porque pode ter alguém assistindo o vídeo que não viu a primeira temporada. E as consequências deste vazio, este novo buraco vazio, que só sabe onde vai dar quem, infelizmente, cai nele ou é jogado. A trama, é claro, tem mais desenvolvimento com a personagem da Olive, né? A Amy Abbott, que quem viu a primeira temporada sabe o que aconteceu, então, é um mistério que vai percorrer toda a trama da segunda temporada, cheio de arcos ali, correndo em paralelo, mas o arco central é a busca pela Amy. E, claro, continua a treta entre a família Abbott e o Stylerson. E, cara, elenco, pra variar, nota 10. Os efeitos visuais estão bem bacanas. E essa temporada, por sinal, tem um episódio a menos que a primeira. A primeira, se não me engano, são oito episódios, e esta segunda tem apenas sete. O roteiro, mais uma vez, muito bem escrito. Bem louco! A direção é legal, a edição, já falei dos efeitos, a fotografia é muito bacana também, na minha opinião. E, cara, o elenco, como eu já mencionei, todo mundo não tem nem o que discutir. Volta todo mundo em sua capacidade total ali, se é que eu posso dizer, né? Todo mundo mandando muito bem nos papéis, as tretas continuam, novos desenvolvimentos acontecem, reviravoltas, o que eu achei bem bacana. E você vai me perguntar, quem deixa pra uma terceira temporada? Ou se tem? A dublagem também um show à parte. E, cara, já mencionei tudo aqui, eu curto muito a série, virei fã desde a primeira temporada, retornei pra segunda, maratonei de uma vez, e tô trazendo pra vocês aqui a minha opinião. Lembrando que a gente tem o vídeo da primeira temporada aqui também no canal, é só dar uma olhadinha. Mas, como eu costumo dizer, esta aqui é a minha humilde opinião, agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final. Curtiu? Compartilha, assistiu? Comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui, e até a próxima! E aí 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 E aí